Na hora de escolher um look, você se importa com as cores e as estampas? Mais ou menos, acertei? Você já ouviu falar em coloração pessoal? Coloração pessoal é a nova moda entre os famosos. Não é à toa que eles sabem muito bem como usar as cores que favorecem a sua beleza. Escolhem os looks de acordo com o tom de pele. A técnica ajuda a saber qual cor combina com cada pessoa. Olha só! A Ivete Sangalo abusa de cores fortes. Lilás, vinho, azul escuro. Já a Grazi Massafera fica super favorecida com cores mais claras, como o amarelo e o rosa. A Tati é especialista em análise de coloração pessoal. Tudo bem contigo, Tati? Tudo, Mônica. Tem como a gente saber qual é a estação da minha pele? É isso? Isso, tem como a gente saber através da análise com os tecidos. Então a gente vai saber o que a gente chama de TIP, que é a tua temperatura, intensidade e profundidade da pele. Essa técnica a gente pode aplicar tanto em homem quanto em mulher? Isso, a gente pode aplicar tanto em homem quanto em mulher. Homens que tenham barba também podem fazer. A mulher que esteja grávida, né? Ela tem muito da questão hormonal. Então podem surgir mais manchas ou algum pigmento na pele, que isso possa fazer algum tipo de alteração nas cores que vão favorecer ela, nas cores da estação. Então sempre é indicado a gente fazer antes ou depois da gravidez. Eu chamei uma amiga para fazer essa análise e ela vai vir aqui agora. Vem, Gabi. Esse é o tecido que a gente usa para saber? Esse é um dos tecidos. Primeiro, a gente vai, com uma foto em preto e branca, a gente vai analisar o contraste, a graduação dos cinzas, né? Que a Gabi tem para poder saber qual é o contraste dela. Então a gente vai botar o tecido e a gente vai analisar o que a gente chama de pele, que seria um conjunto de cor de cabelo, cor dos olhos, a cor da boca e a cor da pele. A Gabi tem de 4 a 6 graus de diferença. Então quer dizer que a pele dela é um contraste médio. Então a gente usaria este tecido, né, para analisar o contraste dela. Guria! Meu Deus, que diferença! Vocês notaram? Eu achei muita diferença do outro tecido para esse, né? Sim, teve bastante diferença. Então a ideia de fazer análise de coloração é justamente isso, suavizar as linhas de expressões, né, essas manchinhas aqui, olheiras. Nem tem nada, Tati. A guria não tem nada, a pele da guria é uma pele de bebê. É verdade, a Gabi não tem. Mas algumas pessoas têm e isso incomoda. Então é suavizar as olheiras, linhas de expressões, o bigodinho chinês. Por isso que a gente faz. Gente, mas foi a festa dos tecidos. Quantos testes, mais ou menos, tu fez na Gabi ali? A gente usou 6 tecidos nela. 6 tecidos. Para conseguir chegar na estação. Chegamos na estação. A Gabi falou que gosta muito de usar preto. O teu guarda-roupa tem bastante cor preta. Bastante cor preta. Muita blusa, mais calça. É, tem de tudo. Tudo preto. Tudo preto. E ela vai continuar usando preto, pode continuar. É uma cor que favorece, sim ou não, e por quê? Gabi, não trago boas notícias. Gabi, você pode usar preto na parte de baixo. A tua estação, então, ela é um verão claro. E quando tu for usar o preto na parte de cima, usar sempre com moderação e alguns acessórios que vão te favorecer, um casaco, um colar, uma enxarpe, das cores que estão dentro da tua estação, dentro da tua paleta de cores. E sempre usar com moderação cores mais quentes e mais escuras. Esse daqui é a paleta de cor dela. Verão claro. Essa é a verão claro. Tu gostou dessas cores? Tu gosta dessas cores? Sim, gosto, porém não tenho nada nessas cores. É isso que eu falei, porque às vezes a gente gosta das cores e as cores não são as que mais nos favorecem. Mas agora já sabe, na hora que for comprar alguma blusinha nova, já sabe qual é a tua conta. Com certeza. Com certeza.